Música Igual dos meus amigos, não é bom Quem vai negar que eu sei quem eu sou Eu amo perseguição, corrida e ação Eu acho que é bem melhor Não leve a mal, prefiro estar só Essa é a minha opinião E pra mim é boa razão Razão, razão Eu sou, sou assim E vou, fim e até o fim Depende só de mim É meu jeito, é assim, assim Eu sou, assim Assim, eu sou, assim Se quiser fugir pode tentar Sou mais veloz do que posso imaginar Não tenho que me juntar Eu ando sem par Eu faço a minha vida E eu levo testemida Essa é a minha opinião E pra mim é boa razão Razão, razão Eu sou, sou assim E vou, fim e até o fim Depende só de mim É meu jeito, é assim, assim Eu sou, assim, assim Eu sou, assim Eu sou, assim Essa é a minha opinião Eu quero só Porém ação, ação, ação Eu sou, assim, assim E vou, fim e até o fim Depende só de mim É meu jeito, é assim, assim Eu sou, assim Assim, eu sou, assim Assim, eu sou, assim Eu quero, assim